Viemos aqui terminar o nosso desafio de gente curtir isso, que é chupar limão. Por favor, sem dar malícia, gente. É, limão. Limão. Ô, de Lícia. Um, dois, três. Valendo. Sem cara feia. Não vale a cara feia. Ai. Sem cara feia. Engole, Cassiano. Eita, vamos ver. Sem cara feia. Vai. Sem cara feia. Terminei. Vamos ver. Vamos ver. Peraí. Olha, gente. Terminei. Tá chupadinho. Agora pode beber água, gente. Agora pode beber água. Segundo round, você é louco. Vocês ainda vão fazer isso no Facebook? Vamos postar. Vão? Chupar mais limãozinho? Vai. Vai no YouTube. Vai no YouTube. Vai no YouTube da canela. É. Por que não fazer outro desafio? Por que não fazer outro desafio chupando água? Então a gente vai fazer. A cada semana vai ter um desafio. Toda segunda, né? Toda segunda a gente vai gravar o outro vídeo. Como que é o desafio da canela? A gente enche uma colher cheia de canela e bota na boca. Até lá, gente. Eu quero ver isso.